Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E agora o jogo virou, não é mesmo? Ué, tava feito caminho O que são esses? Ah tá o botão esquerdo, o que que é isso aqui? Ah tá o botão do mouse troca, isso aqui é passivo? Derrubou inimigo individual Ué? Tá ligado esse ícone do meio aí? Essa cabeça de sei lá o que? Do lado direito tem o botão do mouse e depois tem uma rasgão arremetida Mano, o que que é isso? Como é que eu uso esses skills? Ah, você atacou a outra equipada? É que são duas armas, quando você troca ele muda a skill ali Aí você só usa uma de cada vez Ah tá, eu consigo combar Ah, dá pra combar velho, você solta de uma arma e depois você solta da outra Sem coisa Falta fazer um laser aí Ah, morri Vou pular Tá, vou pular Fißt Al? Fißt 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 Fnsinn Fã 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 E aí E aí Uma laser laser, nossa Assim olha Ah Que dahora Ah, monta essa porra aqui, velho. Olha o loot aqui. Veio coisa aí pra você? Veio. Pô, se não vier, foi isso que eu tinha, velho. E se a espada é melhor. É, não veio. Mano, você tá usando essas espingardas aqui? Tem uma aqui de passiva de aumentar 13% de ataque speed e 80% de dano crítico. Eu não sei se tem trade. Acho que se eu jogar no chão, você pega. Acho que ele vai perguntar se você quer destruir o item. Deixa eu ver. Ah, sacanagem isso, cara. É, destruir mesmo. Verdade. Que que foi isso, cara? Que louco esses negócios. É, dá uma ajudinha aqui. Agradeço. Pera aí, pera aí. Agora que todos já morreram e só sobrou uma. Ah, mas eu cheguei. Só morreu porque eu cheguei, cara. Pera aí, deixa eu ver aqui, rapidão. Pera aí, deixa eu ver aqui, rapidão. Tchau. 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 Ah, pra cá estão uns bagulhos aqui. Pra onde a gente veio? É. Nossa, velho. A gente fez um monte de coisa. Ainda tem um lado esquerdo ainda. Nem saímos do puder, cara. Meu Deus! E aqui é por meio. Ontem, pra cá. Mas... ...gora gerar objetivo ou a gente vai ficar matando bicho aqui? Ah, fazer os M né. Ah, fazer os M né. Ganhar mais XPzinho. Demorou. Mano, esse bagulho de trocar arma e poder combar com a outra arma é muito bom, velho, porra, deixa eu ver como é que é a massa, rapidão Beleza, 13% porra, nossa velho, isso é louco, vai essa daqui, deixa eu ver como é que são os skills dela, oh, aí sim, agora eu gostei Como que é que acontece? Pode estar trnais, pode estar trnais Pô, agora eu não sei, velho, né? Vamos ver isso aqui. Ah, jura? Onde o equipo é isso? Ah, tá. Olha essa copa aqui. Nossa, velho, você viu isso? Isso é louco, essa massa é muito foda. Porra, um hit só, velho. Não gostei de se escudir, não. Não, porra, um meteoro. E dá essa massa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá muita bosta, velho. Tá não. Chequei status, tá ligado? É contando a gente. É. Imagina, a gente vai lá apertar nela, ela levanta e dá um cacete Pensa que foi esse brilhão aí, que porra é essa? Tem contato? Passiva O que que ela faz? Ah sua, deve ter a mesma coisa Pra mim? Deixa eu ver Não A minha tem 35% de dano contra aranhas É, conforme você vai dando ataque básico, quando chega no 10, no décimo ataque básico, eu vou usar uma skill, a skill tem um efeito especial Isso é do personagem ou da...? Todas estão, todas as forces são assim Ah tá, entendi É que você não pode usar a skill, você tem que esperar carregar primeiro Se você der um ataque básico e usar a skill, ele já usa um stack Oh, eu senti algo jovem e rotei Eu vou me introduzir a mim Não se foda Não se foda Não se foda Ignora o boss aí Oi? É, eu faço o reto do boss aí, opa Não, eu dei a skill, ele temou, ele foi pra cima de você, ele saiu do raio da skill Mó relaxo véi Mó tempo a carregar isso aqui Ah, eu acabei de pôr tight e tinha o negócio de HP ali do lado E aqui eu pensei que eu era o último hunter vivante naquela cidade Victor Venn, já chegou Não planeje de ficar muito tempo Isso é o que eu disse quando eu chegou um ano atrás Mas aqui eu estou, ainda matando demônios e tentando entender o que aconteceu Você conhece um hunter no nome de Adrian? Eu ouvi de ele, mas nunca nos passamos Os únicos hunters que eu vi recentemente estão vivos Você pode ver se o cripto Você pode ver se o cripto Eu estava lá por um tempo Mas eu não tenho esperanças Eu não tenho esperanças Onde há demônios Obrigado Eu não conheci o nome Porque eu não disse Meu nome é Irene Até a próxima, Victor Venn Victor Venn Eu estou tentando entender o que aconteceu Hum, ela tem outra razão para ficar aqui, eu tenho certeza Doutor Sou simpático Brau Tito 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 Tito